Olha, pessoal, a Polícia Civil prendeu em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, um homem de 46 anos. Ele é apontado como responsável de estupro e pedofilia. A Bruna Maceiro está chegando aqui com as informações desse caso, que só de ver essa introdução do assunto aqui, a chamada dessa notícia, já embrulha o estômago, né? História horrorosa, né, Casa Grande? O homem, gente, foi identificado como Clodoaldo Nicásio de Lima. Ele tem 46 anos e foi preso por estupro, né, como a gente falou, estupro de vulnerável, armazenamento e produção de conteúdo de pedofilia e lesão corporal gravíssima. Os policiais souberam que o Clodoaldo abusava sexualmente dos próprios filhos, dois filhos, um adolescente de 15 anos e um jovem de 14 anos. Depois que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, gente, no endereço desse homem, que fica no município de Mogi das Cruzes, os policiais conversaram com a ex-mulher dele, do investigado, e na presença da mãe, os dois filhos confirmaram os abusos sofridos. Depois da prisão, o Clodoaldo disse ser portador do vírus HIV. Ele foi levado à sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o celular dele foi apreendido e o homem não tinha antecedentes criminais. Vocês observam aí as imagens do momento em que essa prisão aconteceu. História horrorosa, né, Casagrande? Exatamente. Com os detalhes que você foi trazendo, foi tornando aí essa violência contra a criança, que acaba sendo realmente assustadora, ainda mais quando falamos de uma relação envolvendo os filhos. Você acredita que os filhos estarão seguros dentro de casa, mas infelizmente a estatística mostra que a maioria dos abusos acontece por pessoas conhecidas e dentro do ambiente de segurança, que seria o ambiente doméstico, ou seja, não tem segurança em lugar nenhum. Não tem. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.